Durante nove dias, eu te convido a meditar conosco histórias de vida, curas, milagres, através da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Mas antes disso, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas possam receber da mesma graça que nós estaremos recebendo de Nossa Senhora e de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o anjo anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o velho se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, estaremos meditando a quinquagésima cura milagrosa de Lourdes, Maria Tereza de Canin. Num orfanato no subúrbio de Lyon, Maria Tereza de Canin sentava-se em posição de índio sobre o carpete, cercada de crianças. Tinha cerca de cinquenta anos, havia deixado naquele dia o convento das irmãzinhas da Assunção, onde residia, para falar com os órfãos, missão regular de sua alçada, em que a mesma cena, crianças igualmente enfeitiçadas pela sua fala, se repetia. Havia cerca de dez crianças congregadas ao seu redor, todas em silêncio e prestando muita atenção. Maria Tereza contava-lhes uma história, a sua própria história. Primeiro, era um caso doloroso, depois milagroso. Contava-os com a simplicidade do seu sotaque prosaico e virgem marçalês, na sua cidade natal. Desde que eu era bem pequenininha, sempre sofri constantemente de bronquite, disse Maria Tereza às crianças. Tossia o tempo todo. O menor esforço me deixava sem fôlego. Sempre tinha que tomar cuidado para não pegar resfriado. Claro, isso de vez em quando, quando me deixava muito zangada. Mas sempre repeti para mim mesma, vai passar algum dia. Daí, quando fiz vinte anos, comecei a sentir dores muito fortes na coluna. Comecei a perder peso também. Como já não sou lá muito fortinha, imagine, depois de muitos exames, o médico me diagnosticou com tuberculose. O que é tuberculose? Perguntou o menino de cabelo aloirado. Posso pegar também? É uma doença que ataca os pulmões e que é muito contagiosa, respondeu. Graças a Deus, há uma vacina de prevenção hoje em dia. Mas quando meu pai voltou da guerra cometida por ela, em 1918, não a tinham descoberto ainda. Ele morreu de tuberculose e pouco depois dele, minha mãe. Essa parte chamou a atenção da criançada. Então, você já não tem nem papai nem mamãe? Então você é igual a gente? Sim, igual a vocês, disse Maria Tereza. Pobrezinhos, eles me passaram a doença. Enfim, mais tardes as dores ficaram mais e mais frequentes, ficando muito difícil de suportá-las. Minhas costas, meu estômago, minha cintura, perna, tudo me fazia sofrer grandemente. Por dez anos, eu alternava temporadas no hospital e em casa. Um dia, depois de tentar muito, não conseguia mais me levantar da cama. Tinha que ser operada urgentemente. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Meu estado não iria parar de piorar por ali. Não comia mais. Já pesava 34 quilos. Igual a mim, gritou um moleque, mostrando o muque. Em crianças, continuou ela, é um peso normal. Mas não para adultos. Eu era magra demais. E a maior parte do tempo, tinha que ficar deitada. Mas é impossível viver desse jeito, disse uma garotinha com indignação, as lágrimas brotando, como se as cenas se passassem ali, diante dela. Sem muito difícil, você quer que tudo acabe. Você se pergunta se a vida ainda tem sentido. Nessas horas, a fé me deu muita força e muita coragem. Deus sempre esteve ao meu lado. Ele jamais me abandonou. Na verdade, fez ainda mais que isso. Quando eu decidiria ir a Lourdes, na manhã de 7 de outubro de 1947, minha cabeça tinha se fixada em duas alternativas. Ou eu iria morrer, ou voltava curada. Não tinha outro jeito. E aí? As crianças perguntaram em unisono. Fui a Lourdes, num estado de exaustão completa, continuou. Logo, me levaram ao hospital. Minha cama ficava debaixo de um grande crucifixo, que é o lugar que reservam aos pacientes mais críticos. E já na primeira noite, senti uma grande vontade de tomar leite quente. É o que a gente toma de café da manhã todos os dias, disse uma criancinha. Bem, veja, naquela época, eu já há muito tempo nem sabia como era o gosto do leite, falou Maria Teresa. No dia seguinte, no café, comi duas fatias de pão com café. Senti que algo estava acontecendo comigo. No terceiro dia, pedi permissão para participar da procissão do Santíssimo Sacramento. Quando voltei ao hospital, senti uma força me levantar da cama. Uma força súbita que me restaurou o fôlego e a vida. Como Lázaro, ao voltar do túmulo, perguntou uma criança que com certeza lê a Bíblia. Eu era uma morta e agora, uma vez mais, sem aviso, a vida voltara a correr pelas minhas vias. Pela primeira vez em nove meses, pude colocar minhas sandálias, vesti-me sem ajuda e consegui andar um pouco pelo hospital, sem qualquer apoio. Naquela noite, comi meu jantar como todo mundo. Eu estava curada. Como essa história é possível? Questionou um garoto cético. Não tem explicação. É bondade de Deus, disse Maria Teresa, com autoridade. É o que ele decidiu que acontecesse. Você acha que pode fazer meus pais voltarem? Perguntou outra. Deus está do nosso lado, nas nossas tormentas. Ele nos ajuda a entender o valor da vida e tenta fazer com que a gente haja da melhor maneira possível. Respondeu Maria Teresa. Ele promete que a morte nunca prevalecerá. Às vezes, a fé fortifica os nossos corpos, mas seu valor especial é que ela fortifique as nossas almas e nos ligue um ao outro. Se você rezar e pensar em seus pais com todas as suas forças, estou certa que ouvirão a sua prece. Maria Teresa endireitou as pernas, ajoelhou-se e levantou as mãos para o céu. As crianças, estimuladas pela emoção da história, imitaram a sua pose. Suas vozes misturaram-se a de Maria Teresa e a todas as outras que já entoaram essa prece. Conhecidas ouvidas. Vozes que a morte havia levado, mas que não conseguiram calar. Ave Maria, cheia de graça. E assim, terminamos a história de Maria Teresa, curada através da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Que você possa meditar nessa história de hoje e convidar Jesus para que entre ao seu coração. Estamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu te espero aqui amanhã, meu irmão e minha irmã, para escutarmos mais um milagre de cura e de libertação de pessoas que alcançaram a graça através da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.